Alô meu povo e começa a festa no Western de novo, Cavaleiro Internacional Davi no Potro Curisco da Western. Vamos lá irmão Davi, pulou pra cá, pra lá, pra cá, pode pegar. Oh irmão Davi, segura! Que que é isso Luciano? Olha só pra lembrar que não é só moda country não né Luciano? Não, ó, o rodeio acabou, quem gosta de rodeio de moda country tem aqui. Mas você que não gosta, sabia que tem moda urbana aqui Julinho? Opa, olha, as melhores marcas do Dali na individual, calças Dali. Calças Dali, Vump, Hangler, Tassi, são mais de 20 marcas de calça jeans, cintura alta, feminina, skinny, é uma grande variedade pra você. E olha só, continua aquela festa outlet, é somente até o dia 30. Até o dia 30 de setembro, calças jeans a partir de R$ 49,90, camisas polo a partir de R$ 39,00, se você entrar aqui você se surpreende Julinho. Desconto de até 70% somente aqui na Western Valley Country, Vilaça, 177. Segura lá irmão, vamos lá, segura! Ô, cumpa aí!